Vamos chamar o Herbert, aproveita e fica aqui, Elivaldo, que hoje é jogo do Brasil mesmo, você não precisa nem ir embora se você não quiser. O Herbert Henrique está lá no Disseu, a gente já tem torcedor acordando cedo, acorda Herbert Henrique, que está na hora da gente mostrar como é que está a torcida da seleção brasileira. Daqui a pouquinho tem Brasil e Costa Rica em campo, Herbert. Bom dia! Bom dia, Nádia, bom dia telespectadores do Notícia da Manhã. Falamos ao vivo aqui do Disseu Arco Verde 1, região sudeste de Teresina, onde existe uma rua, e olha que rua, viu? A gente vai mostrar já já os detalhes. Aqui são 40 casas da rua Juiz Emiliano Pais Landim, que absorvem duas quadras. E aqui eles prepararam uma festa gigante para essa partida contra a seleção da Costa Rica, daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Tudo começou no jogo contra a seleção da Suíça. Asfalto todo pintado, tudo muito decorado e uma empolgação realmente muito grande. Estamos aqui com parte desse pessoal que decidiu empurrar o Brasil rumo à classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. Tudo surgiu com essa moça aqui, a cabeleireira Stephanie, que preparou toda essa decoração através de muita contribuição, né? Claro, dos vizinhos e tal. Houve uma integração importante para que desse tudo certo. Como é que está a festa para hoje e como surgiu essa ideia? Bom, a festa para hoje está muito animada. A gente está com muita fé que o Brasil vai conseguir ganhar esse jogo. E a gente está super animado para hoje. Quer dizer, isso começou quando? Foi antes do jogo contra a seleção da Suíça. Vocês se reuniram, decidiram que iam torcer pelo Brasil, pintar o asfalto, colocar um bandeirão gigante que tem lá atrás. Como é que foi isso? Bom, no começo as pessoas estavam muito... Não estavam muito desmotivadas. E até que a gente resolveu fazer, porque também a nossa rua já é tradição. E a gente ainda crê que o Brasil vai conseguir. E que todas as copas a gente vai estar enfeitando a rua para estar recebendo toda a população. Bom, além da Stephanie, tem um outro organizador. E ele está, inclusive, com um troféu aqui. Porque essa rua, ela já venceu por duas vezes. Ela é bicampeã do concurso Cidade Verde Amarela, da nossa TV Cidade Verde. Eles ganharam o concurso pela primeira vez na Copa do Mundo Japão-Coreia em 2006. E ganharam em 2014. Quando da Copa realizada aqui no Brasil, tem inclusive aqui um dos troféus. Esse troféu aqui foi o de 2006 ou 2014? 2014. 2014. Helder, você que é administrador de empresas, como foi organizar isso aqui? Inclusive tem lei aqui, né? Como é que é essa lei que vocês determinaram aqui nessa festa? Não foi nenhuma lei que a gente determinou. É até uma lei das autoridades da própria SDU, na pessoa do Ego Anduíde, que deu um apoio essencial aqui para a gente. Que é a proibição, não é a proibição, a restrição de entrada de bebidas em recipientes de vidro, de garrafa de vidro. Para evitar algum transtorno, algum acidente, alguma coisa assim. Tanto para a gente, como para os foliões que estão convidados para vir aqui assistir o jogo agora, a partir das 9 horas da manhã. A festa tem hora para iniciar e tem hora para acabar, né? A determinação da prefeitura. Exatamente. Tem hora para iniciar e tem hora para acabar. Vai começar agora, vai até as 10 horas da noite. A gente vai ter o apoio da polícia militar aqui, através do 8º Batalhão. E até as 10 horas da noite a gente vai estar aqui. Por que 10 horas da noite? Porque amanhã, apesar de ser sábado, a gente está um pouco cansado que a gente ficou aqui até meia-noite, mais de meia-noite, enfeitando a rua, tudo. E para a gente ter esse descanso e limpar a rua. A gente, nós mesmos, os moradores, é que limpa a rua após os jogos e as comemorações. Ok, então a presença do Helder, também da Stephanie, tudo pronto. É aquela corrente para frente. O Brasil vencer a Costa Rica, como o próprio Elivaldo Barbosa falou, vencer bem. Não é vitória de 1x0, 2x0, é vencer bem a seleção da Costa Rica. Afinal de contas, no retrospecto, são 10 jogos entre as duas equipes. 9 vitórias do Brasil e somente uma da Costa Rica, que aconteceu em 1960. 1960, faz tempo isso, e não era nem jogo oficial, certo? Então tem tudo para que o Brasil faça hoje uma grande exibição. E esse povo aqui, que está fazendo essa programação, saia muito feliz com a classificação da seleção brasileira para a próxima fase da Copa do Mundo Rússia 2018. Nádia, eu volto com você. É isso aí, é, Bersi.